...médico, da filha de espera também, da facilidade de ir à farmácia e comprar algum medicamento para a gripe. Especialmente as pessoas vão até o médico para comprar algum medicamento para a gripe, né? Ou às vezes o vizinho está com sintoma semelhante do seu e ele fala assim, Ah, eu tomei esse medicamento, é bom para isso, né? E você vai, então, achando que o seu problema é o mesmo do dele, mas às vezes não é. E a utilização de receitas, né? E aqui nós fizemos um trabalho demonstrando as consequências que esses medicamentos podem levar é devido ao uso prolongado, né? E o balcone, ele dispensou 10 caixas com a menina de menor, da pílula, e ela, farmacêutico, provavelmente não viu, e ele ficou como responsável, e essa moça, ela teve uma honragia muito intensa de sangramento e foi a óbita. A pílula aqui é a seguinte, a gente acha que ela é bem simples, mas ela não é. Ela, uma pílula dela é que vale uma cartela de anticoncepcional e dosagem hormonal. Então, se você toma uma, é a mesma coisa se você toma os 21 comprimidos de uma vez na cartela. É, um excesso de hormônio. O torcilax, que todo mundo também é agora famoso, qualquer coisinha é torcilax, né? Ele também é super dosado, pode calcular uma vinda força. Pode levar até coma, choque, depressão, risco, é para que a gente... É, problemas sinais, sangramento gastrointestinal, não é? O torcilax, o principal caso, assim, que todo mundo reclama é o desconforto gastrointestinal. Ele age diretamente, reduzindo a secreção de muco, que é o que protege o nosso estômago do suco gastro, da acidez para a digestão. Então, quando você toma o torcilax, você tira o muco e aí, quando você secreta o ácido para a digestão, o que acontece? Aquele ácido, ele começa a corroer as suas células do estômago. E aí, isso vai causando uma útero, uma gastrite, né? Então, ele tem que ser tomado com muito cuidado. Antes de começar, o nosso foco aqui hoje é na parte ortopédica, né? Voltado para a coluna vertebral, né? Então, vamos lá. A nossa coluna vertebral, ela é como se fosse um escudo. O escudo contetor da medula. A medula, que ela sai do cérebro, como se fosse um embaranhado, de fios, que são os nervos, que vão conduzir o nosso corpo, vão rodar o impulso nos grupos, eles dá movimentos, né? Vão trazer as sensações de entroço, de frio, de calor, de dor. E o que acontece? Se a gente danificar essa proteção, né? Da coluna, vai danificar também o nosso nervo. E a coluna, ela tem que ser longininha, alinhada, com todos os seus planos. Cervical, torácico, lombar, sacral, trabalho, casa. O que vai acontecer? A gente vai desgastar esse disco. Não só o disco, mas o seu rosto. Gerando compressão do nervo, gerando desgaste e depanador. É, principalmente assim, como não tem orientação correta, né? São pequenas coisas do dia a dia, que podem ficar meando. Até mesmo o ato de dormir, de uma forma errada, né? O tempo pode levar o que está trabalhando na coluna. Comandos soliosos, né? Comandos nas curvas, que ainda estão alterados. As... Aquele calombo na coluna, esse pós, né? A pessoa fica muito longe pra frente. E algumas seguidas depações do dia a dia. Igual na questão de dormir, né? Principalmente a pessoa, né? Agachar pra arrumar a cama. Igual o Osmar tinha falado ainda agora. Não forçar as costas sem dobrar as pernas. Tem que dobrar as pernas, tem que agachar. Pra poder aliviar um pouco o estresse da coluna. Principalmente porque vai dar aquele barrigão, o bebê, o peso. Objetos no alto. Colocar uma escadinha pra poder subir. Não ficar forçando muito. Carigar objetos. Agachar. Pegar o objeto. Entre os meios referiores. Entre as pernas. Abrir as pernas pra poder se equilibrar. E depois subir os objetos. Alguém pode me falar o que você acha que é? É a perda da urina. Sim, é a perda da urina. Mas a perda da urina, por exemplo, em que situação? No esbio. Na tosa. Então, por quê? Todo mundo vai descartando os medicamentos no rio, como descartando no infrúmulo anticoncepcional. Aí os peixes, todos os peixes machos lidaram o quê? Fênis. Então é um problema sério esse descarte de medicamentos. Então, por exemplo, principalmente aqui, que nós não temos um descarte correto, né? Então nós vamos explanar um pouco. É bem rápido, tá? Só pra saber o que deve-se fazer com os medicamentos vencidos. Ok? Muito obrigado. Bom dia, gente. Muito obrigado aqui pela presença de todos. Nós vamos falar aqui sobre conservação e descarte de medicamentos. A gente escolheu fazer também essa explanação aqui que hoje em casa é a mulher que cuida de todos os rapazeres da malagia do médico. Tanto cuidando do bebezinho, né? E do bebezão também, né? Maridão e tal, que joga aquele futebol, que chega todo o torcido e cata. Então sempre tem o comprimido de dica do de cabeça, sempre tem o comprimido de dica do de chateiro. Só que alguns comprimidos, eles possuem alguns revestimentos. E esses revestimentos com calor, eles acabam danificando o medicamento. Eles acabam rachando, estourando algumas cartas. Por exemplo, os albinos, sedalgias. São medicamentos que são para enxaqueio primeiro, porque eles possuem um gosto muito ruim. Então a indústria acaba fazendo uma mascaração de sabor com o envolvimento de chocolate. Então esse calor aqui é proeminente. Dentro da bolsa, ele acaba... O que é a resposta sexual feminina? Anderman, Kleber, Beth, Marcela. A gente vai dar uma palestra pra vocês sobre sexualidade feminina. E nós vamos falar sobre alguns aspectos. O que é a resposta sexual feminina? A linguagem do prazer. Então a gente vai trazer não a questão biológica, apenas biológica. A gente vai falar um pouquinho de alguns outros aspectos. Além disso, a gente vai estar falando sobre anatomia e fisiologia do ódio sexual feminino. A resposta sexual, de que forma que isso acontece. Vamos falar também sobre disfunção sexual feminina. O que acontece que muitas mulheres não conseguem ter prazer, não conseguem atingir. Pode ser um transtorno. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E os fatores que interferem na resposta sexual. Porque, de repente, uma depressão, alguma coisa que está interferindo também. O que é importante ficar claro, pessoal, é o seguinte. O fato de uma mulher não atingir o orgasmo, não significa que ela tenha alguma disfunção. Isso pode ser um sinal. Como pode acontecer? A pessoa nunca passou por isso, não conhece essa sensação. E, na verdade, ela tem prazer na relação sexual, mas ela não chega no ácido, e é ruim de voltar. A exploração sexual, por causa do sangue que se cura na minha filha, nós temos também a uréia, que ela vai fazer a ligação entre a mexiga, da parte séria, não é a mexiga, e a minha filha que vai fazer. Não, não é a mexiga. Então, também, fica molhada, então, a vagina. E outro aspecto bem importante, é a ereção do clitóris. Ele também tem uma ereção. Muitas mulheres não sabem, mas o clitóris, ele é equivalente à glúte, do pênis, à cabeça. Então, ele fica excitado também. E ele é equivalente também, aos pênis, em terminações nervosas. Então, ele é tão sensível quanto o pênis. Então, ele causa bastante parazer também, o contato com o clitóris. Outras alterações. A pessoa começa a respirar mais rápido, durante a excitação. Os batimentos cardíacos aumentam, de média de 110 para 180 gradimentos. A situação sexual, ela se caracteriza pela falta ou dos excessos de estímulo. Pode ser pelo desconforto, pela dor que ele causa, né? Durante o desenvolvimento do ar. E essas questões podem ser recorrentes, como pode ser persistente. Então, depende, vai ter muitos casos. Vou falar sobre a frigidez. Normalmente, as pessoas falam sobre frigidez e imaginar que a mulher é frida, porque ela não sabe o seu orgasmo. Não. A mulher frida, ela não tem noção do desejo sexual. Então, quando é que ela não pega o orgasmo, ela não perde o desejo que tem relação. Porque ela tem prazer, ela só não tem o orgasmo. Aí também tem a questão do transtorno do desejo sexual e com a tira, que também é da frigidez aqui, né? Que é a deficiência e a ausência do... Não tem o orgasmo. Não tem o problema específico. Às vezes, são questões do dia a dia, a depressão, a fadiga e a atenção. Elas interferem na mulher a sentir esse desejo, a sentir essa vontade. Ela precisa ter uma motivação. Quando ela tem alguma dificuldade, o primeiro pensamento dela é a resolução do problema e não resolver as funções sexuais. Outro problema é a medicação. Às vezes, as pessoas acham que não possuem o desejo, não tem essa motivação para com o outro. E isso pode ser... Na velhice, elas afetam mais a questão da hipertensão. Existem alguns medicamentos específicos que diminuem esse apetite sexual, o que não é informado para as pessoas. E isso, elas se sentem reprimidas, não falam com o parceiro. O outro problema é o diálogo. A mulher, mais que o homem, elas se sentem... diga-la... do que o homem,